O assunto declara que a deputada Fernanda Lai é uma jornalista de semana. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação que o Orçamento Geral do Estado aprovado no promulgado que merece a sua moeda nação de Nenara e a Raiceluk. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e a Raiceluk. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e a Raiceluk. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e a Raiceluk. O governo tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e a Raiceluk. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e a Raiceluk. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e Raiceluk. A deputada da oposição afirma que o governo timor-leste tem a responsabilidade de responder à situação de Nenara e Raiceluk.